Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2078 de hoje, sábado 1º de setembro de 2012, vamos às manchetes. Concursos do ano que vem já estão no orçamento. União, 63 mil vagas em 2013. Na sessão ataque, Adriano Mali, busca o tanquinho perfeito. Na sessão de mulher, feminista, feita de seu tempo, você vai saber a respeito da personagem da Camila Pitanga, na nova, ela vai ser isso. Lado a lado. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber junto com algumas notícias do site do Fuxico e com a piadinha do dia, ok? Hoje tem seu, hoje tem seu, hoje tem seu no meu sexto da coleção Arte do Dia, seu jornal do dia. Coleção Arte do Dia, produtos exclusivos, amanhã tem nova cartela, saiba mais na inscrição. Juntando sete seus, mais dois de noventa, você receberá dois passos da semana, ok? Promoção Pulseira do Dia, seu jornal do dia, começa amanhã, são diversas coisas para você escolher. Juntando três seus, mais dois de noventa, você receberá uma pulseira Mundane Twist, ok? E o Jornal André Moinho começa agora. Estas outras notícias de um dia, você vai saber, vamos mais no Jornal André Moinho, que já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. Dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. E o dia... Diversão entre amor, tesão e casamento. Amor. Quando seus olhares se encontram numa sala lotada. Tesão. Quando as línguas se encontram numa sala lotada. Casamento. Quando vocês perdem a criança numa sala lotada. Amor. Não importa se os parceiros não chegou ao orgasmo. Tesão. A relação acaba se um dos dois não chegou ao orgasmo. Casamento. O que quer dizer orgasmo? Amor. Os dois se telefonam só para ouvir um alô. Tesão. Os dois se telefonam para escolher o motel. Casamento. Um liga para o outro para avisar que vai chegar à tarde. Vai chegar à tarde. Amor. Quando você está interessado em fazer tudo para ela. Tesão. Quando você está interessado em fazer tudo com ela. Casamento. Você só está interessado no resultado do jogo de futebol. Amor. Você escreve poemas de amor para o outro. Tesão. Você escreve bilhetinhos de sacanagem para o outro. De sacanagens para o outro. Casamento. Você só escreve cheques de pagamento. Sobre o casamento. Antes. Duas vezes ou mais por noite. Depois. Duas vezes ou uma por mês. Antes. Minha gatinha. Meu ursinho. Minha coelhinha. Bichos pequenos e fofos. Depois. Os bichos crescem. Sua vaca. Seu cachorro. Sua galinha. Seu veado. Antes. Você emitiu fôlego. E depois. Ai, você está me sufocando. Antes. Os embalos de sábado à noite. Depois. O futebol de domingo à noite. Antes. Ai, não para. E depois. Ih, nem vem. Antes. Cueca preta de seda. Depois. Samba canção. Aquela do pacote com três. Antes. Ah, não acredito que tenhamos nos encontrado. Depois. Ih, não acredito que acabei ficando com você. Antes. Adoro suas coisas. Depois. Eu nunca disse que você... Eu nunca disse que você está gordo. Antes. Vem para a cama que eu estou te esperando. Depois. Ih, levanta seu moleque. Está na hora. Antes. Croissant e caputino. Depois. Café com margarina. Antes. Você fica tão sexy de preto. Depois. Ih, suas roupas são tão deprimentes. Antes. Camarão. Depois. Sardinha em lata. Antes. Biquíni asa delta. Aqueles com direita a fio dental. E depois. Maior tipo americano. Antes. Garrafa de vinho. Ah, maior... Garrafa... Bom. Maior tipo americano. Daqueles... É... Daqueles... É... Coador de café. Né? Antes. Garrafa de vinho. Depois. Tanho em sabor de uva. Antes. Camisa dentro da calça. Depois. Barriga fora da calça. Antes. Família mantine. Depois. Disque pizza. Antes. Vem cá, benzinho, que eu esquento seu pezinho. Depois. Ih, sai que esse perfil está lá. Antes. Perfume francês. Depois. Avanço. As notícias, por favor. Free. Chicago. W.L.S. Cato. Jornal André Amorim. Oi. 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 Jornal Chicago. Notícias até o fim. Aê. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Concursos do ano que vem já estão no orçamento. União, 63 mil vagas em 2013. Só a justiça do trabalho serão 5.559. Vejam onde estão as oportunidades. As questões de português, raciocínio e atualidades estão entre as mais cobradas. Detalhes na página 19 de hoje. Na página 9, na sessão Rio de Janeiro, o mestre Sala, demitido da Portela, abre o verbo contra o presidente da escola. Na página 43, na coluna de Regina Rito, a hora é de Carminha. Tufan pede para voltar para o Mejera, depois que ela recupera a foto de traição. Nas páginas 4 e 5, na sessão Rio de Janeiro, mães recorrem à justiça para conseguir vaga em creches no Rio. Na página 10, na sessão Rio de Janeiro, disputa por Vans, na Rocinha. Presos, 5 acusados de assassinato. Na página 36, na sessão de mulher feminista. À frente de seu tempo, Camila Pitanga vai morar no Morro da Providência. E sambar em pleno século XIX, na nova novela das seis da Globo. Lado a lado. Na sessão ataque, Adriano Mali, em busca do tanquinho perdido. Imperador treina na praia da Macumba para recuperar a forma. O Flamengo enfrenta amanhã o Inter. Hoje à noite tem jogos do Fluminense e do Vasco. Detalhes entre as páginas 26 e 29 do seu Jornal do Dia. E agora, as notícias do site Ovo Chico. Juju Salimene fica noiva, após mais de 5 anos de namoro. A integrante do programa legendário da Record agora deve se casar com Felipe Franco. Depois de mais de 5 anos de namoro, Juju Salimene está noiva. O escolhido da bela, o personal trainer Felipe Franco, confirmou a novidade para Ovo Chico, dando detalhes do pedido de noivado. Ele ocorreu no último domingo, dia 26, e pegou Juju de surpresa. Os dois estavam caminhando para um shopping de São Paulo, quando passaram em frente a uma loja de alianças. Foi quando Felipe a convidou para entrar, e juntos escolheram seus anéis de compromisso. Depois partiam para a Academia Explod, localizado na Casa Verde, zona norte de São Paulo, da qual são donos, e comemoraram a nova etapa do relacionamento. O ambiente de mariação, aliás, é significativo para o casal, pois foi em meio a musculações de ginásticas que eles se conheceram. Durante as semanas, Juju publicou uma foto com Felipe, na qual os dois deixaram visíveis as alianças de noivado. Nicole Baus e Gustavo Salier vão ao teatro juntos em São Paulo. Os ex-peões compareceram ao espetáculo de stand-up de Rodrigo Capela. Tem gente que diz que sim, mas Nicole Baus disse que não está namorando o modelo Gustavo Salier, que ela conheceu dentro da quinta edição de A Fazenda. A ex-peão compareceu à apresentação do espetáculo preto e branco no Comílios, no centro de São Paulo, e conversou com o Fuxico, na verdade, o Gustavo Salier foi da edição número 4 de A Fazenda, e a Nicole da edição número 5. A ex-peão compareceu à apresentação do espetáculo preto e branco no Comílios, no centro de São Paulo, e conversou com o Fuxico sobre as suposições que rondam o casal. Ela destacou que tudo é só paquera. Não estão namorando não, é só paquera, não tem nada de namorando não, respondeu ela, apesar de ter chegado ao local acompanhado o rapaz. Quando entrou no Ieret, Nicole estava namorando o jogador de futebol Vitor Ramos, mas saiu de A Fazenda sem ele. Ao sair, a modelo descobriu que seu ex já estava saindo com outra mulher. Lá dentro eu já estava muito desconfiado, o que já tinha acontecido, uma traição. Então eu já estava meio que me preparando, e não fiquei abalado não. Estou feliz, e muito mais feliz, solteira e bem resolvida. Estou feliz assim, agora é parte do passado, agora é catatumba. Sobre uma possível amizade entre ela e Viviane Araújo, fora de A Fazenda, ela não acredita nessa possibilidade. E reforça que tem outras pessoas mais legadas na casa. Não tem intimidade com ela. Não tem porque ser amiga dela. Tem pessoas mais legais dentro da casa. BBB13 pode ter Daniel e Monique da 12ª edição. Os ex-brothers já tinham até gravado chamadas para o Ieret que estreia em janeiro. O BBB13 ainda está longe de começar. Mas já está não o que falar. Segundo o jornal O Dia, os ex-participantes da 12ª edição, Monique Amin e Daniel Aixanis, assinaram o contrato com a Rede Globo de 6 meses, renováveis por mais 6 meses para participar do reality. Para quem não lembra, Monique e Daniel protagonizaram uma das histórias mais marcantes de todas as edições do Big Brother Brasil. Daniel foi expulso do BB12 por ser suspeito de estuprar a colega de confinamento. Na época, a Globo informou em nota oficial que o paulista teve um grave comportamento inadequado e por isso foi eliminado. O caso foi para a justiça e Daniel inocentado. Ainda segundo as informações do jornal, os dois já gravaram chamadas para o reality que só deve estrear em janeiro de 2013. Katy Perry aparece ruiva em capa de revista. Depois dos rumores de ter terminado seu grave romance com John Mayer, agora Katy Perry estampa a capa da revista L'Officiel. A Interpreted Teenage Dream é a capa de setembro da edição francesa da revista. Porém, o que chama a atenção é a cor de seus cabelos, que sempre está em constante mudança. Tudo bem que não são seus próprios cabelos, mas a cantora usou uma piuca ruiva com longas madeixas. Com relação às roupas, Katy Perry usou um vestido da pré-temporada de inverno de 2012 da marca Louis Vuitton. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Cabeção de Malhação aparece irreconhecível em foto. Sérgio Andiacoff está com um visual bem diferente. Confira! Sérgio Andiacoff, o eterno cabeção da série Malhação, está com um visual que o deixa praticamente irreconhecível. O ator publicou fotos recentes e suas no Instagram, onde aparece com os cabelos mais compridos, barbudo e com alguns quinhões a mais. Ele não comentou onde e quando os cliques foram feitos. Sérgio está longe da televisão desde o término da novela Bela a Feia da Record, em 2010. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Amorim, edição 2078 de hoje. Sábado 1º de setembro de 2012. Fica com a equipe, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se você quiser. Tchau, pessoal. A gente se repõe aqui. Melhor dia da tua vida abençoada e abençoada. A cobertura genital contigo, hein? Assim é a Ava Pai. Fui! A Ava Pai. A Ava Pai.